Então, agora o que acontece? Você, experimentalmente, tem uma definição de aceleração média que vai estar relacionada não mais com o quanto você está mudando de posição, mas ele vai estar relacionado com o quanto você vê em velocidade. Enquanto no primeiro caso é preocupado com a mudança da posição, desse valor de distância entre eu e você, agora ele vai estar preocupado com a velocidade que você está naquele momento e como ela vai mudar. A definição fica simples, dessa maneira. Essa é a maneira de experimentar o enxergar. Você pega, por exemplo, você estava com um metro por segundo, passou mais um segundo, eu vejo lá no meu velocímetro do carro, que agora eu estou em dois metros por segundo, eu estou tendo uma variação de um metro por segundo a cada segundo. Eu não sei se fica meio redundante, tanto segundo que eu falo, minha fala que até envolve a cabeça. Mas basicamente é, eu vou acrescentando de um em um a cada passo do tempo que eu tiver. Tudo bem? Quando você... Eu quero muito bem que vocês inteirão nisso. Quando você está acelerando o carro, e lá na autostoma o carro fala, não passa de 40 quilômetros, você está num movimento uniforme, em que a sua velocidade está sempre constante naquele valor. É a aula anterior. Agora é diferente. Agora você está querendo fazer um... Você vai estar querendo fazer uma outra passagem. Nessa outra passagem, você vai apertar o acelerador para que ele acelere. Se antes você estava com 40 quilômetros por segundo, você vai estar ganhando um pouco mais de velocidade para poder estar passando o carro à tua frente. O carro à tua frente continua com os 40 quilômetros por segundo. Entendeu? Mas você não. Precisa... Você precisa... É uma coisa engraçada. O que... Um livro de física que eu levo, ele falava assim, né? A gente deve respeitar as leis. Só que eu sempre comento isso com um amigo meu. Ele é africano. O pessoal africano tem muito respeito com as leis, né? Porque eu acho que isso é ordem. E eu falo para eles que... Em situações de crise, em situações singulares ou críticas, as regras, elas caem por terra. Quando você acelera, quando você faz uma outra passagem, você obrigatoriamente tem que ultrapassar o limite de velocidade. Um quarto milho. Porque se você está no limite de velocidade numa pista, que é 60 quilômetros por hora, para você ultrapassar esse cargo, você não tem jeito. Você tem que aumentar esse valor. Mas você aumenta num curto espaço de tempo. Então, você pode quebrar regras se for num curto espaço de tempo. Que é um momento de crise. Um momento crítico que você está ultrapassando o cargo da frente. Quando você vai para a parte de teóra, você tem essa problemática. Você tem aquela problemática que eu comentei, de estar pendendo a zero nesse intervalo de tempo. Isso aqui é uma problemática por quê? Aqui, eu estou tendo uma média de quanto que eu estou ultrapassando esse limite de velocidade. Quanto que eu estou aumentando esse limite de velocidade. Aqui, eu estou tendo uma foto instantânea no meu velocímetro. De tempo em tempo, eu vou enxergando qual é essa propriedade de uma aceleração que vai mudando a velocidade. E aí, a definição matemática, quando eu tenho a zero, é que a aceleração, ela é uma derivada da velocidade em relação ao tempo. Eu poderia interromper algo e parar nessa definição. Só que, eu sempre tenho que levar em consideração a aula anterior, o conhecimento que eu tive da aula anterior. Na aula anterior, eu obtive uma mesma expressão, muito parecida no rosto, mas diferente de significado. Eu obtive essa expressão, que velocidade é igual a derivada da posição em relação ao tempo. Ambas são derivadas. Só que uma é da posição em relação ao tempo e a outra é da velocidade em relação ao tempo. Você pegando essa informação, você pode obter uma outra informação importante sobre a aceleração. Se você sabe que a velocidade instantânea é a derivada de x, você pode muito bem encaixar ela na própria definição de aceleração. Está achando o que eu estou tentando fazer? Eu simplesmente vou encaixar isso e vou estar reescrevendo essa definição de um segundo modo. que vai ser a derivada da derivada de x em relação ao tempo. Percebe? Eu estou afirmando que a aceleração não só é a variação da velocidade em relação ao tempo, instantaneamente, como ela também é a variação da variação da posição x. Isso matematicamente tem um nome. é chamar a aceleração como sendo a derivada segunda de x. Então você fica com essas duas... esses dois rostos. Está bom? E aqui a parte frontal, que é a aceleração média. Entendeu? Entendeu? Para essas duas restrições, eu vou ter aqui dois casamentos aqui que eu vou estar olhando. Uma vai ser o gato da variação da velocidade em relação ao tempo. Está bom? E outra vai ser da posição em relação ao tempo. quando eu falo movimento uniformemente acelerado, esse uniformemente tem... Esse azul eu perdi. Estou rindo. Vou fechar só para o seu estilo. Esse uniformemente ele tem um significado. Você está tendo uma aceleração constante. Ou o que você... Como você interpreta, Danilo? Você vai interpretar da seguinte maneira. A minha velocidade, ela vai mudando constantemente. Entendeu? Existe outro tipo de velocidade, outro tipo de aceleração? Existe. Mas aqui, no caso, você vai trabalhar com esse tipo de situação simples. Se a aceleração é uma constante nesse problema, você pode resolver o gráfico da variação da velocidade com o tempo da mesma maneira que você resolveu o da posição em relação ao tempo na aula anterior. A matemática que está envolvida aqui é a mesma. Porque você está falando de coisas que variam uniformemente. Só que agora você está mudando o papel das coisas. O que antes era posição, agora você vê velocidade. O mesmo pensamento que eu fiz na aula passada, você pode fazer assim. Eu traço uma linha reta e na linha reta eu encontro algumas características básicas da linha reta. Uma vai ser esse ponto inicial aqui, que é aquele ponto que corta o eixo Y. Lembra como eu fiz a comparação com o eixo Y, X, e agora com o meu eixo velocidade do tempo. Esse ponto que está aqui eu vou chamar de velocidade inicial. E se você lembrar também, na aula passada eu comentei que a inclinação da reta você obtinha naquele gráfico de posição contra tempo, você obtinha o quê? Você obtinha a velocidade. Então, eu lembro o nome para ser de rosa. só para lembrar o nome. A não, você não veio nas aulas com o sabrão? Não. Ah, o rosto. E o rosto, o meu, está bom. Qual o nome? Luísa. Oi, Luísa. Tudo bem? E vocês também? Também. Qual o nome para vocês? Vitor. Vitor, Sérgio e Luísa. Tá bom. A turma é grande, mas dá para perceber como tem rosto. Se tiver mais alguém que me vergonha ali, fala comigo depois. Então, Luísa, Sérgio e Vitor. Então, Luísa, Sérgio e Vitor. A aula passada eu fiz uma bobeirinha. Eu fui interpretando cada coisa aqui na reta. Sabe o que é? Eu que quero traçar uma reta, preciso de dois pontos. Então, um dos pontos especiais é o ponto em que se localiza bem aqui no eixo Y. Quando você for trabalhar a forma que descreve essa reta, você vai ter que a velocidade em que você quer achar o que é futuro, ela vai ter que depender da velocidade que ela estava antes, no início de tudo. E aí, eu comentei que essa inclinação também você pode escolher um ponto qualquer. Como escolhe um ponto qualquer aqui, Thalita, eu estou falando que eu estou querendo saber a velocidade num tempo futuro. E quando você pega esse ponto junto com esse, ô Gabriel, você pode muito bem tentar descobrir aqui um tempo retângulo. Por que eu busco encontrar um tempo retângulo aqui? eu tento encontrar um tempo retângulo aqui, para eu poder discutir qual que é a relação das tangentes dessa reta. Tudo bem? Como que se acha tangente? Eu aprendi que tangente é seno sobre porcento, mas, geometricamente, tangente também é capítulo oposto sobre capítulo adjacente. se você quiser achar a tangente desse retângulo aqui, você vai pegar essa distância de altura e dividir por essa distância de base. Só que, quando você faz essa distância de altura, você obtém um ΔV. e essa distância de base nada mais é do que o seu ΔT. Mas, por definição, pegar o ΔV e dividir por ΔT é você descobrir a aceleração. Tá bom? E aí, você vai obter aqui. Você vai obter aqui. Mais A vezes ΔT. A primeira fórmula ficar caso acelerados. Se você for atento, essa forma aqui é muito parecida com aquela forma que eu obtive na aula passada. Que foi X igual a X0 mais V 10 para T. Só que, eu não quero que vocês confundam. Essa forma da aula passada, você não vai utilizar ela em comunhão com essa que eu estou obtendo agora. Por quê? Porque essa linha vermelha aqui, você só vai usar os casos em que não tem aceleração. E essa que dá aqui em verde é a forma que eu deduzo no caso que tem aceleração. E tem um outro porquê também. Essa daqui está te falando como você está mudando de posição a cada tempo. E essa daqui só te falando como o teu velocímetro está mudando. tudo bem? Só isso. Só que o caso aqui, a questão aqui toda é a seguinte. Como eu estou tentando descrever, como eu estou tentando descrever o movimento, eu preciso, além de saber quanto de velocidade eu tenho, eu preciso descrever o quanto eu estou mudando para a minha posição. entendeu? Tendo um como eu vou dizer não fecha. Deixa eu deixar assim. Tendo uma maneira de você descobrir mais ou menos o quanto que você tem que voltar a passar daqui a lá. Fazer essa passagem desta para esta. só que não é tão simples assim. Vamos pensar da seguinte maneira. Eu já sei como é que o velocímetro do meu carro muda. Tá bom? E eu tirei uma foto inicial para saber aonde que está esse carro. Esse carro ele vai estar localizado numa posição inicial aqui. Da mesma maneira que esse carro tem uma velocidade inicial, ele também vai ter uma posição inicial. Perceba que agora eu estou num gato de posição há pouco tempo. O gato vai descrever o movimento desse carro. Tá bom? Então eu tenho aqui que esse carro já começa com um valor de x inicial. Tá bom? Tranquilo? Eu estou tentando pensar aqui uma maneira geométrica de vocês verem como construir um gato assim. deixe-me ver se dá certo. Oi? É, a gente já sabe que é uma pagada, mas eu queria só, junto com esse conhecimento, botar um outro conhecimento para vocês verem alguma novidade. Da mesma maneira que vocês estão tendo uma novidade sua derivada. Tá bom? É, eu acho que eu acho que a melhor maneira não dá para não fazer nesse quadro curtinho, então deixa eu medir. uma das coisas que eu tenho que eu acho que o Paulo tinha que melhorar é fazer uma renovação de mais canetas. Oi? Todas as canetas. Ah, um pouco, porque dá a impressão assim, nítida que a caneta já foi usada há muito tempo. Todas, assim. Aí, a época do giz era bom, né? O giz não falhava. Deixa eu fazer de via de menos. Aqui vai ser velocidade e tempo. O que que eu vou começar com vocês? Para você tentar, para você tentar descobrir aonde que vai estar, esse cara se encontra nessa posição que saiu aqui. Ele vai passar, vai passar um certo tempo dentro, um certo tempo dentro, dentro, e ele vai se encontrar em uma outra posição que eu ainda não sei qual é. tá bom? Só que o que acontece? Quando você está no movimento acelerado, da mesma maneira que ele vai se deslocar, o seu ponteiro do velocímetro também vai se deslocar. No caso aqui, eu vou pensar que ele vai estar acelerando. Só para facilitar o meu pensamento. Se ele está acelerando, o gráfico tem que estar em uma figura que aumenta conforme o tempo, correto? Beleza? E o que acontece? Quando você olha um gráfico desse tipo e você fala, olha, eu estava com uma certa velocidade inicial do tanto e passou no tempo de ΔP. Ora, se eu quero saber em que posição esse cara agora se encontra no futuro, você pode muito bem descobrir isso se você souber quanto foi o deslocamento total. Concorda comigo? Eu saber quanto ele mudou, basta saber o deslocamento. Para você descobrir deslocamentos em gráficos de velocidade que está dentro, basta você calcular a área a essa área aqui debaixo do gráfico. Entendeu? Está muito chegando lá. É essa a questão. Vocês já entenderam? Calculou? Ah, então eu vou passar rapidinho. Só vou demonstrar rapidinho. A questão que eu estou treinando para lá é o seguinte. se você esquecer como que faz integral, você pode muito bem interlocar. Você calcula o intervalo inicial nesse intervalo de tempo, você vai descobrir que você vai ter uma marcação mais ou menos assim. Quando você passa pelo mesmo intervalo de tempo, delta P, você agora vai ter um outro tipo de figura a se calcular. vai ser essa. Tudo bem? Se você olhar, essa figura aqui, essa figura aqui, não tem nada que essa. Então, o seu deslocamento, ele agora já vai andar aumentando. O que antes ele andou daqui para cá, agora, ele já vai estar andando daqui, daqui para cá. E assim, sucessivamente, quando eu boto mais uma, olha como que você tem um deslocamento bem maior em relação ao outro. Esses deslocamentos bem maiores em relação ao outro, nada mais é do que você ter um gráfico tipo uma paráboloide, que vai crescendo conforme o tempo passa. Eu estou cortando aqui a metade da parábola. Se eu olhasse o tempo passado, você teria algo assim. Entende? E o que eu fiz aqui? Eu consegui descrever um gráfico complicado de uma parábola só olhando por um gráfico simples de uma reta. Só que aqui é meu velocímetro que estou olhando. E aqui é um observador que está me olhando acelerar que está parado num sinal de trânsito e ele acelera. Como o Rogério falou, isso que eu fiz tem outro nome em física que se chama integrar. O que eu fiz na verdade? Integrar é a seguinte coisa. Eu sei que a definição de velocidade ela não muda. Ela é Δx sobre Δt. Tudo bem? Essa definição não muda. Vai ser tanto naquele primeiro movimento como nesse movimento de agora. Só que eu posso aqui eu estou tendo a resposta. Eu sei a posição e quero achar a velocidade. Você também pode fazer a pergunta inversa. Eu sei a velocidade e quero achar a posição. Quando você faz essa pergunta inversa, existe esse símbolo mágico que a gente usa que é a seguinte. x vai ser igual à integral da sua velocidade em relação ao tempo. Não precisa se assustar. A única coisa que isso essa simbologia aqui da integral na verdade é o s simbolizando de uma soma infinita é simplesmente isso que eu fiz aqui. O que eu fiz aqui basicamente gente? Foi somar áreas somar pedaços do gráfico. O que a integral faz na verdade é você somar pequenos pedacinhos infinitesimos. Esses pequenos pedacinhos um ao último somado vai te dar o gráfico da função que você quer achar que é a função posição. Óbvio, agora é muito bonito, a gente fala essas coisas praticamente a vida é simples, é só somar, não é assim. Na verdade você faz a conta uma vez, alguém faz a conta uma vez, você obtém o resultado e você passa a estudar o resultado, lembrar o resultado. Eu vou fazer isso agora. Olha só. Eu quero saber qual é o x, como que o x se comporta, como que o x se comporta, esse x se comporta noção do termo. Eu já tenho uma noção que a resposta tem que ser algo pagadoróide. Olha, eu sei como que é a fórmula de velocidade. O que eu sei? Acabei de só colocar aqui embaixo. Ela é uma fórmula que tem a ver com velocidade com aceleração constante. Um gato de uma reta. Tá bom? De Brasil, esqueci o plano. ele exerce o plano. Então, você coloca o integral e dentro do integral tem a parte que a gente chama de integrando. O integrando é o quê? Vai ser aquilo que vai estar representando a velocidade que está dentro. Que vai ser exatamente essa fórmula aqui. Quando você coloca essa fórmula aqui, você vai obter que velocidade inicial mais a delta t no integral sobre o tempo vai ter que dar uma resposta. A integração é a propriedade de você entregar parte a parte que está sendo somada. A velocidade inicial aqui nada mais é do que uma constante. E a aceleração aqui nada mais é do que uma constante. O que significa isso? Significa que a velocidade, a posição inicial ela não muda conforme o tempo. Você tirou a foto no início independente de quando varia ele vai ter que ter começado aquela situação. Tudo bem? E a aceleração por definição é uniforme no movimento. Ela vai ter que ser uma constante no mínimo. Tá bom? Quando você faz integral você vai ter isso. X vai ser igual a integral da velocidade inicial zero sobre dp vezes dp mais a integral de a de altt integral sobre dp. O que acontece aqui é simples. Tudo que for constante como eu estou marcando aqui sai da forma da integral. Ou seja, sai fora da constante da soma. Então você vai ter aqui um x igual a vezes zero integral de dp mais a integral de delta t dp. O primeiro que você vê aqui é essa integral. Como você faz a somatória dos pequenos pedacinhos de dp e tudo no fundo você está fazendo a somatória de uma constante 1. E por definição a integral de uma constante 1 é o próprio intervalo que você está integrando. Eu estou integrando do intervalo zero até o intervalo final. Eu vou no início ao fim. Não é isso? E aí você tem lá que x vai ser igual a v delta t mais a agora a parte mais está melhor. Aqui eu vou tomar integrando sobre uma constante. A minha variável é o copitelo. E o que está dentro do meu integrando é o copitelo. Entendeu? Eu vou demonstrar aqui. Daí eu vou demonstrar isso facilmente usando exatamente esse conceito de integrar essa área que nada mais é a área de um trapézio. Tá bom? Nada mais você demonstra esse resultado que eu vou colocar aqui você demonstra simplesmente com a definição de área de trapézio. Basicamente você tem que lembrar a forma. Se você está integrando e a sua variável aqui só está elevada a base elevada a variante 1 põe você integra esse esse elevado a 1 ele fica somado mais 1 mais 1 na sua exponencial vai ficar delta p apagado e por uma questão de normalização esse delta p apagado eu tenho que dividir todo ele por 2 entendeu? Essa questão de dividir todo ele por 2 é fácil é que pensa da seguinte maneira você tinha aqui como você pensa no delta p quadrado você está olhando como se fosse esse quadrado inteiro e você tira a metade porque você não está tendo a contribuição desse pedaço e sim só dessa metade não sei se ajuda a visualizar um pouquinho de onde tem as coisas e agora gente eu termino essa sessão com a fórmula segunda que geralmente a gente fala assim essa daqui é a fórmula das velocidades tá bom e essa daqui a gente gosta de chamar de função horária opa eu estou esquecendo uma coisa aqui tá esqueci a constante olha tu tem que pensar duas horas tu tem que começar com a posição inicial que é a única coisa que você começa é uma constante se você aprendeu esse cálculo cálculo sempre falava isso de você ah integrares quando você tem uma integral que não é indefinida mas é definida sempre tem uma constante do lado só que como a gente está falando de física eu já sei como que vai as constantes é a própria constante inicial eu esqueci isso aqui então vamos encaixar e aqui para ficar mais bonito eu vou botar do jeito que a gente está acostumado a ver a constante posição inicial aí assim não vou mais entender em tanto detalhe basicamente é uma forma não basicamente é uma forma que deixa eu ver como é que é essa coisa tá muito bem vai acabar daqui a pouco vou ver se ele dá um sinal se ele dá um sinal escala e avisa não sei tem dois minutos basicamente essa forma aqui eu só quero que vocês me confundam esta forma aqui é para colocar o caso que tem aceleração essa aqui dá casos em que aceleração é zero mas com velocidade constante tá bom só isso o que tem de novo aqui o que vocês tem que aprender de novo nessas sessões de movimento é simplesmente esse conceito novo de o que é derivar e o que é integrar tá bom agora só que assim essa essa parte mais importante só que eu posso muito bem ligar o do 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 e não vai ter nenhum exercício nada sobre vai ter exercícios de eu diria assim exercícios difíceis está aqui em nível de ensino médio entende só que a grande novidade que vocês como sei lá gente que está estudando ciência é essa o que eu quero passar para vocês é isso existe uma coisa chamada derivada existe uma coisa chamada derivada segunda e existe uma coisa chamada integral a integral é a operação inversa da derivada o que a derivada simboliza num gato a derivada simboliza num gato a inclinação da reta tudo bem e o que a integral simboliza num gato um gato um gato Vamos lá.